Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, dessa vez, saiu aqui mais um Forte Byte pra gente Que dessa vez é o Forte Byte de número 80, tá certo? Eu não entendo porque o número 80 tá aqui em cima Sério que ele devia estar aqui embaixo, mas enfim, whatever E esse Forte Byte número 80 é encontrado no cruzamento da Sukata E eu vou mostrar aqui pra vocês a localização, tá certo? Vou encerrar aqui uma partida E assim que eu estiver lá na partida, eu volto aqui com vocês pra mostrar onde vocês conseguem pegar ele Vou dar um corte aí e eu já volto Beleza então galera, tô de volta aqui E seguinte, é exatamente naquela casa principal de cruzamento da Sukata, tá certo? Caraca, meu jogo deu uma lagada aqui Mas enfim, é exatamente em cima de uma cama Se é que ele pode ser chamado de cama Que vai ter um pallet e um colchão em cima E é exatamente ali que vocês conseguem É, achar o chip dessa vez, né? Tem bastante gente ali Espero que alguns virem Droppem ou no castelo ou em colinas, né? Pra não ir tanta Tantas pessoas ali Mas provavelmente vai muita gente ali Tem 3, 4 Tá, tem uns 5 aqui E eu vou cair atrasado provavelmente, cara Vou tentar cair aqui desse lado Não sei se aqui tem porta Tem, tem uma porta aqui Beleza, calculei certo Enfim, whatever Só quero pegar o chip que é aqui Boa E tá aí, agora Os caras vão começar a se matar tudo, velho Com certeza, mano Então Tentar garantir uma arma aqui já Construiu Mas enfim, é só a localização, cara Espero aí que vocês Tenham gostado Gostaram? Já sabe, não esquece de deixar o like aí Deixa eu ver o que eu faço aqui Ih Mano Ih, caralho 75 Boa Caraca, velho Na moral, mano Enfim, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Mais um Caraca, eu preciso de uma arma melhor, velho O que é isso? Quero que eu subiu aqui Morreu Caraca, eu preciso de uma arma melhor, velho E aí O que é isso? Consegui matar todo mundo aqui, mas enfim galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tô tentando terminar o vídeo aqui, mas não vai mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaram já sabe, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá certo? E manda o vídeo pra aquele seu amigo que quer pegar o Fortbyte, mas não sabe aonde tá a localização dele, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô falando por aqui, até mais, falou, tchau, fui e até o próximo vídeo, fui!